Assim, um casal foi flagrado fazendo sexo em um canteiro às margens da avenida NS02, no centro da capital. O vídeo foi publicado nas redes sociais e viralizou na noite da segunda-feira, chamando a atenção dos internautas. A Polícia Civil informou que não houve denúncia ou registro do fato. As imagens publicadas na página Tu Viu Palmas mostram duas pessoas na grama do canteiro praticando relação sexual. O flagrante aconteceu no início da madrugada da segunda-feira, bem próximo à avenida JK, uma das principais vias da cidade. Quem gravou o vídeo foi o jovem Mequias Muniz, ele que trabalha próximo ao local e estava de saída do serviço por volta da meia-noite e 30 minutos, quando viu o casal. Que situação inusitada, Moacir, em uma das principais avenidas da nossa capital. Uma cena como essa chamou a atenção de muitas pessoas aí, porque o vídeo viralizou desde a segunda-feira e está rodando aí nas redes sociais. Com essas informações e atualizações, eu volto com você para os estúdios do TVN Notícias.